Só para loucos, é o último Hoje a minha vida nunca vem coisa animal O meu amor por ti é incondicional A vitória não derrota, vou francar de coração A minha alegria é meu time Só para loucos, é só para loucos É o último Só para loucos, é só para loucos É o último Hoje a minha vida nunca vem coisa animal O meu amor por ti é incondicional A vitória não derrota, vou francar de coração A minha alegria é meu time Só para loucos, é só para loucos É o último Só para loucos, é só para loucos É o último Hoje a minha vida nunca vem coisa animal O meu amor por ti é incondicional A vitória não derrota, vou francar de coração A minha alegria é meu time Só para loucos, é só para loucos É o último Só para loucos, é só para loucos A vitória não derrota, vou francar de coração